O presidente da Câmara de Vereadores, Adhemar Pozzobon, representou o Poder Legislativo na abertura oficial da 30ª Feira Latino-Americana de Economia Solidária, a ECOSOL, e 24ª Feira Internacional do Cooperativismo, a FECOP, no Centro de Referência em Economia Solidária Dom Ivo Lochaistre, na sexta-feira, dia 7. A atividade é promovida pelo Projeto Esperança com Esperanças, Arquidiocese e Prefeitura de Santa Maria. Esta feira aqui nos deixa alegres, nos deixa envaidecidos de ter a grandeza dela sendo na nossa cidade. Nós vamos ser parceiros sempre. Eu tenho dito em todos os lugares onde a gente vai representando o Legislativo que vamos apoiar a todos aqueles que querem fazer a Santa Maria crescer. Aqueles que querem investir, aqueles que querem vir fazer uma Santa Maria mais feliz, o Poder Legislativo vai estar sempre presente, independente de cores partidárias. É um momento ímpar em Santa Maria, no Estado, no Brasil e no mundo. É um momento de nós mostrarmos que um outro mundo é possível. Aqui é um momento histórico para Santa Maria, um momento histórico para a economia solidária e precisamos cada vez mais que as políticas públicas, elas fortaleçam esse movimento. É importante estar aqui juntamente com os demais vereadores, representando o nosso poder legislativo em apoio a esta importante festa da economia solidária e da Feira do Cooperativismo. O evento realizou sua primeira edição em 1994. Desde então, comercializa produtos produzidos sob a lógica da solidariedade e da valorização do trabalho, frente ao modelo econômico existente. A economia solidária é um modelo de desenvolvimento que contrapõe o capitalismo selvagem, que contrapõe também o agronegócio. E nós sabemos que também só os grandes são beneficiários. Então, aqui, todas as forças sociais se unem, atores familiares, decatadores, quilombolas, agroindústrias, artesãos, pessoal da alimentação, povos indígenas, os consumidores, os alunos, universidades, tudo se congrega numa grande força de que é possível gerar um outro trabalho e outra renda que não seja patrão ou empregado. A força do cooperativismo, da cooperação, dos pequenos que se juntam, que é um belo exemplo, se juntam para ser forte, para poder fazerem a cadeia completa, porque normalmente o pequeno, ele produz, ele planta, ele colhe e entrega para os grandes fazerem a melhor parte, que é a industrialização e que é a comercialização. Aqui está uma grande amostra para a América Latina e para o nosso Brasil, especialmente, dessa boa e necessária possibilidade dos pequenos se juntarem com experiências tão ricas. E mesmo partindo de pequenos, exemplos tão grandiosos como esse aqui, que se caracterizou a Feira de Santa Maria, a Feira do Cooperativismo. Eu participo desse evento há 13 anos e a gente vem para cá porque é o único lugar realmente no mundo que a gente fala da economia solidária para a economia solidária. Então aqui é um resgate de todo o trabalho que a gente faz ao longo da vida, que é falar sobre a economia solidária. Durante os três dias da atividade, o visitante pôde participar de debates, de outras atividades simultâneas e adquirir, por um preço justo, produtos como brinquedos, bolsas, calçados, flores, hortifruti grangeiros, produtos artesanais em geral. Outro espaço bastante visitado pelo público é o de produtos alimentícios. A degustação é uma das atrações e é claro que nós não vamos perder esta oportunidade. Com licença. Mas eu não fui o único. Laura também não resistiu à tentação. Eu adorei os vinhos. Até tem que voltar ali depois para pegar ou levar embora. Ela salienta que é possível encontrar produtos orgânicos na feira. Eu gosto bastante da feira, eu sempre tento vir. Eu moro em Camobim, então não sempre consigo, mas hoje eu tirei a tarde de folga e consegui vir. Eu gosto bastante da feira, gosto bastante dos produtos, especialmente porque a gente consegue comprar produtos orgânicos também da reforma agrária. Aproximadamente 850 grupos de expositores vão poder comercializar seus produtos durante o evento. É o caso de Odete, que participa da feira pela terceira vez e vê nela uma ótima oportunidade de negócio. É muito importante a participação neste evento, porque nós temos um espaço que nos é dado gratuitamente e temos a oportunidade de divulgar nossos produtos, né? Que normalmente, se tu vai pagar por um espaço assim, é de alto custo e não se tem condições de uma agroindústria familiar, né? Além de expositores de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, a atividade está tendo representações de 20 países, de quatro continentes. África do Sul, Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, China, Colômbia, Costa do Marfim, Cuba, Equador, Espanha, Hungria, Itália, México, Nicarágua, Paraguai, Peru, Portugal, Senegal e Uruguai. A senegalesa Beneto Gueye participa da feira pela primeira vez. A artesã é um bom exemplo da universalidade do evento. Porque esse evento é solidariedade, né? Eles me convidaram para vender nossas coisas, para mostrar nossa cultura, porque aqui tem minha cultura. Sou feliz, sou feliz. Porque todo mundo tem cultura, né? Sou feliz. Eu estou muito feliz de mostrar minha cultura, mostrar minhas coisas, minhas obras de arte que eu estou fazendo também. O prefeito de Santa Maria, que participou da comissão organizadora da feira, ressalta o suporte dado ao evento. Essa feira é uma das maiores feiras da América Latina. É a maior feira da América Latina. E para nós é muito orgulho que ela está sediada aqui em Santa Maria. Passarão por essa feira mais de 250 mil pessoas que serão muito bem acolhidas pela nossa cidade de Santa Maria. A prefeitura está integralmente apoiando, está com toda a sua estrutura aqui dando apoio integral, porque isso é extremamente importante para o nosso município. Obrigado, Irmão Lourdes, por coordenar toda essa equipe e principalmente dizer que esta feira não pertence a partido nenhum. Esta feira não pertence à esquerda, à direita, à centro. Esta feira pertence àquelas pessoas que diutonamente trabalham com muito amor. Conforme a organização, a 25ª edição da feira já está com data marcada. Será nos dias 12, 13, 14 e 15 de julho de 2018. O evento acontecerá em conjunto com a 14ª EcoSol, 3º Fórum Social Temático da Economia Solidária e 3ª Feira Mundial da Economia Solidária. Falando em futuro, Irmã Lourdes Gil projeta o DAFEICOP. Nós precisamos de política pública para fortalecer esse trabalho. E a meta do futuro é trazer cada ano cinco continentes do planeta Terra. E a meta do futuro é trazer cada ano cinco minutos.